Música Conexão Rural, a voz do Campo da TV E por falar em campo, vamos apresentar agora o quadro Gente da Nossa Terra Contando a história do casal Assis e Edileuza Da Vila Três Voltas em Paruapébas Confira Música Dois projetos de fomento para agricultores já começam a render ótimas experiências em Paruapébas, no sudeste do Pará Um bom exemplo é o que ocorre na Chacra Leite, na Vila Três Voltas, a 43 quilômetros de Paruapébas, na chamada região do Contestado Pertencente ao município de Marabá O casal Francisco de Assis Santos e Edileuza Fraga está há 18 anos na área das Três Voltas Eles criam gado e foram beneficiados com o projeto Leite a Pasto Da Prefeitura de Paruapébas, que visa a produção de leite no município Música Sua Assis, qual a importância de participar desse projeto Leite a Pasto? Para mim era um sonho grande, que eu via só os outros ter e eu imaginava tanta coisa Porque quando chega no verão, a água, a chuva desaparece e o pasto seca E para as vacas de leite é importante demais um pastinho verde igual esse do rotacionado Então para mim foi de soma importância para todos nós, porque ele aumenta a produção na época do verão Que é onde fica tudo seco e aí com esse rotacionado veio só ajudar a gente a aumentar e permanecer a produção do nosso leite Então para nós é importante demais isso Acaba sendo um ganho extra, né? Com certeza, é importante porque como seca e aí o gado diminui o leite Porque não tem muitos nutrientes, a paia do capim seca Mas graças a Deus com isso vem ajudar muito e fortalecer também o homem a permanecer no campo Produzindo e tirando o seu sustento da terra Isso é importante demais para nós, isso vem só ajudar O irmão de seu Francisco de Assis, o também agricultor Edilson Francisco de Santos Leite Também foi beneficiado com o projeto Leite a Pasto Rapaz, eu praticamente nem mexia com o leite, né? De vida sempre ao dar esse apoio foi que eu comecei a mexer com o leite Hoje eu estou tirando 60, 70 litros de leite, para mim foi muito bom É um aumento de renda? É, com certeza E esse apoio técnico aí tem ajudado o senhor esclarecendo algumas dúvidas? Tem sim, ajuda sempre Agora mesmo que está dando uma paga aí, ela já está vendo esse negócio aí, como é que a gente vai combater Então para nós é importante E essa muda a vida dos produtores? Com certeza Por meio de convênio entre os dois municípios, os produtores rurais do Contestado São atendidos pela Secretaria Municipal de Produção Rural de Parauapebas Tanto na propriedade do casal Assis e Edileuza, como na propriedade do irmão dele, o Edilson O projeto Leite a Pasto e Cordeiro já está sendo implantado com muito sucesso É isso, Silvio? Isso mesmo Nas propriedades da Edileuza e do Assis, eles estão recebendo um projeto na modalidade de implantação Onde eles vão receber um hectare de, estão recebendo um hectare de pasto irrigado com cerca elétrica E no caso do irmão deles, o Edilson, ele já tinha o projeto implantado E ele recebeu o nosso apoio no projeto na modalidade de reestruturação Onde ele recebeu cinco vacas leiteiras, meio sangue, para estar melhorando o seu padrão genético E melhorando assim a produção de leite E no caso, Silvio, o tempo todo, enquanto dura o projeto, esses produtores têm assistência técnica Sim, desde o início, já tem mais de um ano que a gente está acompanhando esses produtores Eles recebem assistência técnica continuada Mesmo após toda a implantação do projeto, a gente continua dando o apoio Esse apoio não termina E a dona Edileuza tem dado um apoio muito grande aqui, o seu Assis Na laburita do dia a dia Tanto cuidando da casa, como também ajudando na produção da chacra Chacra é leite Dona Edileuza, como é o seu dia a dia aqui? Seu trabalho no campo? Explica pra gente Meu dia a dia é cuidar da casa, né? E ajudar o esposo na zona rural, no campo Cuidando das nossas vacas leiteiras E é isso A senhora gosta do campo? Gosto O campo é minha vida E essa chegada desse projeto em leite à pasto, a senhora melhorou muito a vida de vocês? Sim, melhorou sim, porque sempre quando chega essa seca, né? O verão, acaba a água e os pastos acabam se acabando, fica tudo seco E com esse pasto rotacionado, acaba melhorando mais, né? Porque o capim continua sempre mais verde e tem comida, né? Para as vacas leiteiras E acaba sendo também uma renda extra no meio? Sim, aí é uma renda sempre extra, né? Porque tem um leite... Sempre meu pai me falou que leite é fartura, né? Se a gente tem leite em casa, é uma fartura O leite vocês botam lá no tanque de resfriamento e vendem para a cooperativa? Sim, esse leite nós estamos vendendo por uma empresa que tem ali perto da Palmarizon, hoje No caso, ela sai recolhendo aí? Ela sai recolhendo nos tanques Se não me engano, aqui nessa região tem cinco tanques de leite E a ideia aumenta mais? Sim, senhor A ideia sempre aumenta mais Bom, agora a gente vai conhecer lá a sua área de fruticultura, não é isso? Sim Vamos lá então? Vamos O casal Assis e Edileuza planta mandioca há muito tempo E agora, com o apoio da Sempro, banana e açaí do sistema consociado E vem obtendo bons resultados São 280 pés de açaí e 280 pés de banana Eu começo agora mais uma vez com a Silvia, azotecnista da Sempro Silvia, esse processo consociado, ou seja, no caso aqui, banana e açaí, rende muito mais, né? Com certeza O açaí, ele demora um pouco mais para ficar pronto Então, enquanto o açaí está em fase de desenvolvimento, ele pode colocar a banana E além disso, enquanto a banana também está crescendo, ele pode plantar tanto milho quanto mandioca dentro da área Para otimizar a área e otimizar a irrigação que recebeu E esse projeto está sendo implantado em todo o município? É, a Prefeitura de Parauapebas, através da Secretaria de Produção Rural, implantou 100 projetos desse No município, onde eles receberam um hectare de fruticultura irrigada E tiveram como opções acerola, goiaba, açaí, banana, para eles estarem implantando dentro desse sistema 100% fomentado pela Prefeitura E isso vocês não observam que tem contribuído até para o aumento de renda da família? Com certeza Enquanto eles estavam conseguindo utilizar a área só na parte do inverno E conseguindo ter uma área bem menor de produção Ele consegue produzir nessa área o ano inteiro Enquanto a fruticultura que ele implantou não começa a produzir seus frutos Então a renda dele com certeza aumenta desde o primeiro ano de implantação do projeto Dona Edileu, a senhora já conhecia esse sistema de consórcio, ou seja, plantar açaí e banana ao mesmo tempo? Não, ainda não Isso foi uma novidade que trouxeram à Prefeitura de Parauapebas Muito bom que a gente consegue aproveitar mais o espaço, né? Rende mais, inclusive, financeiramente? Também, rende mais, porque a gente, em vez de plantar só um produto, a gente planta dois ou três diversidades de produtos Dona Edileuza, que está sempre ajudando o marido Assis nas atividades do dia a dia no campo Se diz uma apaixonada pela roça Uma vida dedicada ao campo Uma pessoa que desde criança adora o campo Esta é a vida da Dona Edileuza Como a gente viu, ela tem um enorme carinho pelos animais Essa aqui está prena, Dona Edileuza? Sim, está prena já Tem mais ou menos cinco meses Está perto, então daqui a um dia vai ser mãe Vai ser mãe de novo Sim E você já está no projeto Leite à Pasto? Sim, já está no projeto Leite à Pasto Então já começa a aumentar a produção? Também A Dona Edileuza, o que representa para a senhora o campo? O campo hoje é a vida, né? A vida de quem mora na cidade, é a vida de quem mora no campo Porque se não existisse o campo, não existiria a cidade Porque é daqui que sai a nossa produção, o nosso alimento É, fazenda urbana também, né? Então o campo hoje é tudo na nossa vida, né? A nossa vida A vida do campo é tranquila É paz É fartura Desde criança que a senhora é dedicada ao campo? Sim, desde criança E nasci na roça Estou me criando, criando meus filhos na roça E os filhos já estão gostando do campo, evidentemente? Também, também Eu tenho meu filho, tenho um de 15 E tenho uma menina de 10 Todos gostam do campo Às vezes as pessoas falam assim Ah, mas uma mulher trabalhando na roça, ajudando o marido É muito pesado É pesado? Não, não Essa gente, essa vida se torna até mais agradável Do que na zona urbana mesmo, na rua Eu gosto demais, eu não sinto peso nenhum Eu gosto da vida que eu levo Se a senhora tivesse que falar alguma coisa Para alguma agricultora Para alguém da roça A força da mulher Gostaria que a senhora deixasse uma mensagem aí De otimismo aí Demonstrando inclusive a força da agricultura familiar Não é, dona Elisa? A mulher é de suma importância no campo Porque A gente que é do campo Não é querendo agradecer nenhuma Mas somos todas guerreiras Porque a gente não produz alimentos somente para a gente Mas para as outras lá também de fora Para as outras famílias Para as outras crianças E muitas vezes Hoje na zona urbana Estão passando fome, né? E a gente tem que ter isso em mente Trabalhar com perseverança No campo Porque a gente vai poder ajudar alguém Lá na zona urbana Música 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 Parabéns ao casal Assis e Edileus E também ao pessoal da Secretaria de Produção Rural De Parauapebas Por fortalecer cada vez mais A agricultura familiar No município A seguir Mais música de Zé Murato e Cassiano Aguarde Música Olá, sou o Lima Rodrigues Você pensa que eu entendo só de agronegócio? Não Eu também entendo de preço baixo E preço baixo é aqui no Atacadão Macri Toda semana tem promoção Aqui você encontra muitos produtos Com ótimos preços Em vários setores Hortifruti Hortifruti Mecearia Cereais Higiene Vem na empresa E muito mais Faça como eu Venha para o Atacadão Macri E você Que tem um comércio Você pode vir aqui E comprar no Atacado Preço muito bom E facilitado Venha para o Atacadão Macri Inteligente É comprar barato As Farmácias Zero Hora Entrega grátis Para a Catu Minas Gerais Entre em contato conosco E venha nos fazer uma visita Temos Senepol para cria e recria Machos e têmeas esmamados A partir de seis meses Com quase oito arrobas Todos gerados em barriga de aluguel Transferência de embriões PO de altíssima qualidade Senepol Dom Bidi Senepol de qualidade De quem entende de genética Fale com a gente DDD 61 3012 9750 Meu amigo produtor rural O contraque injetável É um endoxida de dupla ação Para o controle prolongado E efetivo Nos vermes e carrapatos Gado limpo Sadio E ponto para o desenvolvimento Meu amigo produtor Adquira contraque injetável E tenha Uma recria Muito curta Com mais ganho em produtividade Amigo pecuarista A RR Agropecuária Oferece dentro do seu plantel As raças Nelore Gir Girulando E Brama Touros puro de origem Com exames andrológicos E avaliação genética positiva E mais Bezerros comerciais Com qualidade comprovada Nelore Zucateli Informações 94 991 910303 94 991 32 28 68 RR Agropecuária Genética de qualidade O frigorífico Rio Maria Inaugurou sua segunda unidade Em Canaã dos Carajás Agora ficou mais fácil Vantajoso e seguro Para você Pecuarista da região Em seus 16 anos De atividade O frigorífico Rio Maria Sempre teve como compromisso Trazer transparência No abate de bovinos E segurança Nas suas negociações É uma empresa tradicional No sul do Pará Concentrando todos os seus investimentos Na região Frigorífico Rio Maria Confiança E qualidade Atenção pecuarista do Pará e de todo o Brasil A concreto do Eber Chegou com uma grande novidade no mercado Para o aumento da produtividade e redução de custo de sua fazenda O BOV LAMB alimentador O BOV LAMB alimentador oferece Rotatividade, versão com reservatório e autoconsumo Coxo para suplementação alimentar dos bovinos Impermeabilizados Praticidade e durabilidade Não queima Não apodrece Não enferruja Entre em contato conosco pelo telefone DDD 55 999667100 E obtenha mais detalhes sobre o BOV LAMB alimentador Tradição e credibilidade é com a Concretos do Eber Rua Doutor Flores da Cunha Número 341 Bairro Canova Giruá Rio Grande do Sul A Campo é uma empresa nipo-brasileira Com uma história intimamente relacionada ao desenvolvimento do cerrado brasileiro Sua trajetória tem início em 1978 Com a implantação do maior programa de desenvolvimento agrícola do país O programa de cooperação nipo-brasileira para o desenvolvimento dos cerrados Prodecer A Campo se tornou referência dentro e fora do Brasil Levando a tecnologia desenvolvida para países da América do Sul e Central A Ásia e África Além de novos projetos em diversos estados brasileiros Incluindo Pará, Baranhão e Tocantins Temos o departamento de biotecnologia na Bahia E temos cinco laboratórios em Minas Gerais Que atuam nas áreas agrícola e ambiental A Campo foi criada para ajudar você, produtor rural, a crescer e se desenvolver com tecnologia e sustentabilidade Internet banda larga é com a Flecha Net Serviço de internet de alta performance Flecha Net Suas escolhas colocam você à frente Flecha Net Sua plataforma digital Solicite nossos serviços Fone 94-9-81-16-74-71 Ou 3346-13-33 Colégio Conexão Sua melhor escolha em educação Mais do que formação Realização de sonhos, projetos e objetivo Material didático da Rede Pitágoras Ensino de qualidade Profissionais especializados Matrículas abertas Ensino infantil Fundamental e ensino médio Colégio Conexão Sua melhor escolha em educação Rua B311, Cidade Nova Fones 3346-1584 E 99151-8152 A direção da Fazenda Água Fria decidiu que, devido à Covid-19 O leilão Nelore Água Fria, edição de Xinguara, dia 22 de agosto deste ano Será 100% virtual O pecuarista João de Maranhos Filho Disse que, é com muito pesar que foi tomada esta decisão Porque o leilão presencial da Água Fria Já é uma tradição no Pará Destacou que, para ele, é o momento de confraternização Com seus clientes e amigos Mas, ressaltou que, para melhor atender muitos clientes Que gostam de ver os touros pessoalmente A Fazenda Água Fria estará de porteiras abertas Aguardando visitas agendadas para a Conferência dos Touros João de Maranhos Filho acrescentou Estas visitas são muito importantes para nós E todos poderão verificar o sistema de criação quase que único no país De preparação a pasto dos touros para o leilão Serão ofertados 400 touros PO Com 100% de registro definitivo e avaliação de carcaça Absoluto da Água Fria Parceria, parceria CRV Lagoa E Titânio da Água Fria Parceria ABS Peclan Promoção especial em pacotes de sêmen Para o leilão Nelore Água Fria, dia 22 de agosto O Absoluto é um touro que representa muito bem O trabalho da Fazenda Água Fria Em produzir touros equilibrados Opção de sangue para quem quer manter variabilidade genética em seu rebanho Simplesmente o melhor filho do Bitello DS Dentro da ANCP Associação Nacional de Criadores e Pesquisadores E com a carcaça equilibrada e top 0,5% para AOL Área de Olho de Lombo Haverá também venda de sêmen do Titânio da Água Fria Parceria ABS Peclan Touro líder de intrabanho da Água Fria da Safra 2016 Sonho que se tornou realidade A desmama de sua progene Foi líder no rebanho Água Fria E em vários projetos em todo o Brasil Participe do leilão Nelore Água Fria Edição virtual A partir das 11 horas do dia 22 de agosto Direto do Tateção do Sindicato Rural de Xinguara No sul do Pará Com transmissão ao vivo Pelo Canal Rural E pelo Lance Rural E pelo menos